Do único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, salvador de todos os homens, declara aberta a reunião solene de entrega do título de cidadão do Recife ao Senhor José Evaldo Costa, decreto legislativo número 746-2016, de autoria da vereadora, doutora Vera Lopes. Para a formação da mesa dessa reunião solene, convido a excelentíssima senhora secretária de Cultura da cidade do Recife, neste ato representando o prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio, a excelentíssima senhora Leda Alves. Convido o excelentíssimo senhor conselheiro Marcos Loureto, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, neste ato representando o senhor presidente Carlos Porto. Convido o excelentíssimo senhor prefeito de Moreno, Adilson Gomes Filho. Convido também o excelentíssimo senhor secretário municipal de mobilidade urbana da cidade do Recife, João Braga. Convido a excelentíssima vereadora doutora Vera Lopes, autora do decreto legislativo. Dando prosseguimento aos trabalhos, convido a chefe do cerimonial da casa, José Mariano, a senhora Ana Torte, para que, com a autora do decreto legislativo, a vereadora doutora Vera Lopes, para que conduza o homenageado do senhor José Evaldo Costa até o plenário desta casa. E aí, Amém. 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 Nesse momento, convido o excelentíssimo senhor secretário da Casa Civil, representando neste ato o governador do Estado de Pernambuco, o excelentíssimo senhor Antônio Figueiras, para que faça parte da mesa. Amém. 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 Música Música Nesse momento, convido a autora do decreto legislativo, a excelentíssima vereadora, a doutora Vera Lopes, para que ocupe a tribuna e faça suas colocações. Excelentíssimo senhor vereador Alfredo Santana, presidente desta reunião solene. Senhor José Valdo Costa, jornalista, escritor e homenageado. Excelentíssimo senhor Antônio Figueira, secretário da Casa Civil do Estado de Pernambuco, neste ato, representando o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Excelentíssima senhora Leda Alves, secretária de Cultura da Cidade do Recife, neste ato, representando o prefeito da Cidade do Recife, Geraldo Júlio. Excelentíssimo senhor Conselheiro Marcos Loureto, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, neste ato, representando o senhor presidente Carlos Porto. Excelentíssimo senhor Adilson Gomes Filho, prefeito de Moreno. Excelentíssimo senhor João Braga, secretário municipal de mobilidade urbana. Minhas senhoras, meus senhores, demais autoridades presentes, familiares e amigos do nosso homenageado e demais presentes nesta casa. Conceder um título de cidadão é, via de regra, um ato de homenagem a uma pessoa que, embora tenha nascido em outra cidade, estado e, em alguns casos, em outro país, tenha se destacado em alguma área da sociedade local. Mas, neste caso específico, é também o reconhecimento ao grande profissional que recebemos aqui hoje, marcado pela ética, pela competência, indubitavelmente admirado pela maioria esmagadora de seus colegas jornalistas do Estado de Pernambuco. Nascido na zona rural de Parari, cidade da região do Cariri Paraibano, no dia 20 de fevereiro de 1956, José Evaldo Costa cresceu numa infância simples, na qual muitas vezes precisou carregar água, uma rotina comum, uma rotina comum, na habitual aridez nordestina. Veio para o Recife, a fim de estudar, e foi morar com a sua tia, Maria Hermínia, irmã de sua mãe, na Vila das Lavadeiras em Areias. Evaldo demonstra até hoje muita gratidão a essa tia, pois a mesma acolhia muitos familiares, ao mesmo tempo dispensando excelente tratamento a todos, obviamente dentro das condições possíveis. Concluiu o ensino fundamental no grupo escolar Heróis da Restauração, na Vila dos Industriários, também em Areias. Fez o ginásio, atual ensino médio, no Gessino de Pontes, no bairro da Imbiribeira. Depois, entrou no curso de artes gráficas do SENAI. Com 17 anos de idade, já trabalhava em gráfica, a Uniarte, uma empresa que já não existe mais, e que, pela primeira vez, assinou a sua carteira de trabalho, em 1º de fevereiro de 1974. Em seguida, trabalhou também na gráfica Ipiranga, que funcionava na Rua da Concórdia, no bairro de São José, centro do Recife. Já como estudante no curso de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, a UNICAP, começou a trabalhar no setor administrativo de uma transportadora, a Ristar, entre 1977 e 1978. No quarto período do curso de jornalismo, começou a estagiar no Jornal do Comércio, mais precisamente na Editoria de Esportes, sobre a orientação do então editor, o finado e flocólico Silvio Oliveira, e de seu adjunto, Lenivaldo Moraes Aragão, decano do jornalismo esportivo do Estado. Silvio era aquela loucura criativa, enquanto Lenivaldo era o sistemático, o metódico, com Tevaldo, sobre os dois, a quem ele considera os seus principais mentores no início de sua profissão. Naquela época, tudo era muito difícil. Evaldo se recorda que, após ter sido aprovado o vestibular, não dispunha de recursos necessários para fazer a matrícula. E foi sua própria tia, Maria Hermínia, que mais uma vez lhe auxiliou, emprestando-lhe 600 mil cruzeiros. Quando conseguiu dinheiro para pagar a dívida, ela mandou que eu comprasse toda a quantia em livros, recorda. Depois, ele conseguiu entrar no crédito educativo, com o qual costeou todo o ensino superior. Após o estágio no JC, Evaldo foi trabalhar com outros jornalistas, os aí experientes à época, Carlos Garcia, na sucursal do Estadão, no Recife, onde permaneceu de 1982 a 1986. De lá, foi para a sucursal local de outro grande veículo de comunicação nacional, o Jornal do Brasil. Em 1989, foi convidado para chefiar a reportagem do JC, o que na época era o segundo cargo mais importante dentro de uma redação. Durante este período de retorno ao jornalismo impresso local, foi eleito presidente do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco, cargo que exerceu simultaneamente com suas funções no jornal até 1994. No sindicato, foi o principal responsável pela criação do prêmio Cristina Tavares de Jornalismo, uma das mais importantes premiações jornalísticas do país até hoje. No mesmo ano, 1994, foi convidado para presidir a Companhia Editora de Pernambuco, CEP, Na editora do governo, ele criou a primeira Bienal do Livro em Pernambuco. Em 1996, descobriu a docência do jornalismo, na mesma Unicap em que se formara e onde lecionou até o ano 2000. No meio dessa trajetória, ainda assumiu pela primeira vez a Secretaria de Imprensa do Estado, a convite do então governador Miguel Arraes de Alencar, em seu terceiro governo. Ficou no cargo até 2000, quando aceitou o convite do jornalista pernambucano, Ricardo Noblat, do Correio Brasiliense, para editar Brasil, o equivalente ao caderno nacional daquele veículo. A permanência na capital federal, entretanto, foi curta, de um ano apenas. Logo no ano seguinte, voltaria as terras recifenses, como é de todos os portes, do Diário de Pernambuco, posto em que permaneceu, até aceitar uma proposta para um projeto de formação de novos jornalistas em Luanda, capital da Angola, para onde se mudou. Simultaneamente, também participou do projeto da montagem do site da Agência Nacional de Notícias daquele país africano. Apenas em 2004, Evaldo retornou ao Brasil para assessorar o ex-governador Eduardo Campos e o diretor estadual do PSB a convite do próprio Eduardo, de quem se tornara uma das pessoas mais próximas e de sua total confiança. Coordenou a campanha do falecido ex-governador em 2005 e foi o seu secretário de imprensa de janeiro de 2007 a abril de 2014, quando afastou-se momentaneamente da profissão e se lançou num projeto político na sua terra natal, a Paraíba. Passada a eleição geral e o trágico acontecimento que tirou a vida do governador e de outras seis pessoas, ele voltou a Pernambuco, reaproximando-se do PSB local. Em 1º de maio de 2015, assumiu a direção do Arquivo Público Estadual na Rua do Imperador, com a missão de modernizá-lo, segundo ele mesmo diz, apontando para o futuro. A ideia é digitalizar a maior quantidade do acervo possível, pois até o próprio manuseio de alguns documentos, segundo explicou, prejudica a conservação dos mesmos. Temos manuscritos do século XVII que não podem ser manuseados. Nenhum país avança sem conhecer o seu passado. Precisamos preservar a memória de Pernambuco, disse ele. E assim é o nosso incansável, culto, ético, competente, amigo e, acima de tudo, um apaixonado pelo Recife. Jornalista Evaldo Costa, que nutre por esta cidade profunda admiração, amor e respeito. Pelos seus valores e, por sua rica história, a partir de agora, se já era um cidadão de fato, será também um cidadão de direito. Receba, portanto, os calorosos cumprimentos de todos aqui nesta casa como o mais novo cidadão recifense. Parabéns, Evaldo Costa! Obrigada. Nesse instante, convido a vereadora doutora Vera Lopes para que faça a entrega do título do cidadão do Recife com a respectiva medalha ao senhor José Evaldo Costa. Obrigada. A Câmara Municipal do Recife a Câmara Municipal do Recife tendo em vista o disposto no decreto legislativo número CEPL 46 barra 2016 em 29 de 8 de 2016 concede o título de cidadão do Recife ao senhor José Evaldo Costa. Câmara Municipal do Recife em 14 de setembro de 2016. Recife é a olimpíada aqui a medalha pronta para você resistente? Sim. Não, porque a cita está. Obrigada. Aplausos. Aplausos 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 artístico, agora quebrou o protocolo para buscar os ovos, você vê como são as coisas. Meus amigos, é uma alegria muito grande estar aqui, e eu tenho esse calhamaço de nominata, e eu vou pedir, licença a vocês, para imitar Inocêncio Oliveira, e fazer que a minha fala seja o mais possível a enumeração de tantos amigos que estão aqui presentes, que não há distinção entre mesa, e plenário, entre plateias e plenário e mesa, porque todos e cada um poderia e deveria estar aqui, a gente deveria fazer isso no mesmo nível, porque são tantos amigos, e a razão de todos estarem aqui é participar desse momento que é muito importante na minha vida. Eu sei que tem gente que acha que um título de cidadania não é tão importante. Eu, com a minha história, vindo de onde vim, estar nesse plenário, nesse momento, para receber essa distinção, é uma coisa muito importante. Diante de meus filhos, diante de minha família, é um momento muito importante na minha vida, então, vocês me perdoarão, me dar licença de fazer isso. eu queria começar saudando a mesa, o presidente Alfredo Santana, do Gentil, na condição dos trabalhos, meu chefe direto, secretário Antônio Figueira, que aqui representa o governador Paulo Câmara, é uma honra, eu agradeço muito a sua presença, a vereadora Vera Lopes, que teve a iniciativa de propor essa homenagem, me surpreendeu, quando chegou com a proposta, perguntei se passava, e era garantir o que passava, estamos aqui. Muito obrigado, vereadora. Dilcinho, que é como um filho para mim, que eu vi menino, vi criança, foi oficial de gabinete da Secretaria de Imprensa, quando eu era secretário, e quando Jair Pereira foi secretário, também no século passado, está aqui, autoridade, prefeito. Leda Alves, que aqui representa o meu companheiro, nosso amigo, prefeito Geraldo Júlio, que está na batalha, que está trabalhando para dar continuidade ao projeto tão importante que continuou, e está aqui muito bem representado para essa baluarte da cultura pernambucana, Leda Alves. Meu amigo, conselheiro Marco Loureto, vice-presidente do Tribunal de Contas, aqui representando ele mesmo, porque Loureto tem título para representar qualquer coisa em todo canto. Meu amigo, irmão, João Braga, parente, tio dos meus filhos, sou pessoa com quem eu tenho um carinho enorme, que não poderia admitir que não estivesse presente. Se a gente fosse para o protocolo, nominar aqui no plenário, o deputado Tadeu Alecá, companheiro, que atravessamos os oito anos de Eduardo Campos no governo, trabalhando juntos, com uma cooperação muito rica para mim e que eu tenho um... Sou muito grato por ter vindo aqui. Meu amigo Milton Coelho, secretário de Administração, defeito danado de torcedor do esporte, mas gente da melhor qualidade, meu amigo, meu irmão. Adilson Gomes, uma figura histórica da política de Pernambuco, secretário-geral do PSB. Eu vou voltar aqui para o papel para não me perder, mas eu queria fazer esses registros direto, Vera Lobos. Minha esposa, Nádia, está aqui na primeira fila. Não tem nem o que dizer. Está ali Lígia, minha filha do meio, estudante de jornalismo, e está ali na ponta, Tales, tem 14 anos, espero que não vá fazer jornalismo. Já tem gente sofrendo demais nessa família. Escolha outra coisa. Minhas irmãs, Dolores e Zéza, estão aqui no meio. Essa aqui, você sabe que eu dava a benção a elas até quando eu tinha 21 anos, que eu levei uma namorada lá na casa dela, e eu disse, olha, não vou dar a benção a você, não, porque isso vai ficar feio para mim. Porque elas eram minha madrinha, desde criança, então, é uma alegria muito grande que elas cheguei daqui. Minha tia Nazaré, esposa de tio Zé Hermínio, que foi um mentor para mim, e o Zé Hermínio era sapateiro, comunista de carteirinha, um pensador, um Dom Quixote, que eu aprendi a admirar e que eu aprendi muito com ele. Vanja Campos, companheira também do governo Arraes, obrigado por ter vindo. Yuri Maia Leite, diretor regional da Rede Globo, filho de um amigo querido, Ronildo Maia Leite, também honra com sua presença. Zé Américo, diretor da Folha de Pernambuco, amigo dos amigos. Gentileza em Pessoa, obrigado por ter vindo. Tarciso Bocão, que dispensa apresentações. Colunista Roberta Jung, minha amiga também, colega de muitos anos de imprensa. Luiz Felipe Moura, da Associação do Turismo, jornalista turístico. Patrícia Raposo, diretora de redação da Folha de Pernambuco. Milton Coelho, já falei, Tadeu Alencar. Aluísio Lessa. Falei Aluísio Lessa? Outro tricolor, outro tricolor, meu amigo, André Campos, já falei, falei Marcelo Melo, João Bosco Almeida, da Estrada, Cabelo Branco, Coragem, Raça, meu amigo, meu irmão. A jornalistada está espalhada por aí, colegas de luta, Rocino Barreira, Claudelói, Jair Pereira, já falei, Ana Helói, minha presidenta, até há pouco tempo era a nossa presidenta. Está ali, Ana Helói? Está ali. Agora, Juliana Domingos, o Sérgio Montenegro, ainda Alfonso Fonseca, foi meu vice-presidente do Sindicato de Jornalistas, Fernando Fagundes, Carlos Arthur, Fernando Laime. Deixa eu ver, se eu olhar assim, eu vou ver um bocado de gente mais aqui, que eu conheço aqui, jornalista. ali o nosso companheiro, aí eu olho assim, eu vejo a pessoa e não lembro o nome. Leonardo Guerreiro, da Crônica Esportiva, assessor da secretária, ia falar em... Marcos Arraes, amigo, companheiro, filho do Dr. Arraes, uma honra que você tenha vindo aqui. Vou ver se eu já falo em todo mundo. À medida que eu vou falando aqui, eu vou me lembrando de mais gente, vou falar. Aqui tem um amigo de infância, por exemplo, a primeira pessoa que eu conheci quando cheguei no Recife foi Leco, que eu fui estudar na quarta série, no Grupo Escolar Heróis da Restauração, aqui, obrigado por ter vindo, Alex, ministro da Silveira. Bom, agora eu vou para o meu improviso de 66 laudas. Aguentem. Meus amigos, minhas amigas, conterrâneos do Recife, autoridades já mencionadas, permito que eu comece essa fala recordando o dia em que cheguei ao Recife e descrevendo o impacto desta primeira impressão que nunca se apagou e jamais haverá de se apagar. Cheguei ao Recife, Marcel, Júnior, grande jornalista, grande comentarista, grande analista esportivo, meu amigo. Cheguei ao Recife, amigos e amigas, no remoto dia de fevereiro de 1966. Era quarta-feira e era noite e não deu para ver muita coisa. Viajaram a quase 600 quilômetros de Parari até Campina Grande, na carroceria de um caminhão, de Parari até Campina, de Campina ao Recife, de ônibus da Progresso e da rodoviária velha, Ares, no velho táxi-lotação. Na manhã seguinte, quando acordei e lancei um olhar à rua, a cidade era sacudida por aqueles temporais que tão bem conhecemos. Chovia tanto e era tão denso o aguaceiro que desabava das nuvens escuras que as ruas sem calçamento do bairro, da Vila da Lavadeira, eram verdadeiros riachos caudalosos. Pingos grossos despencavam com violência na água acumulada, truvões, relâmpagos, e quem passava na rua ia agasalhado com capa, galocha e guarda-chuva que, naquele tempo, as pessoas usavam esses apetrechos. Para o menino nascido e criado num lugar ex de 300 casas e meio a caatinga cinzenta, o temporal do Recife tinha cheiro e sabor de festa. Afinal, de onde viera, quase nunca chovia. E, quando isso acontecia, era motivo de alegria, pois chuva significava comida, segurança, essa perspectiva de futuro. O menino satanejo nunca tinha sido capaz de compreender a previsão de tempo quando o locutor do rádio proclamava, todo orgulhoso, que o tempo era bom com o céu claro e aberto. Para mim, tempo bom era nublado e chuvoso. Mas estava lá. Aquele menino satanejo lera a fábula da formiga e da cigarra e ficava muito confuso. Estava escrito no livro que a formiga trabalharam o verão inteiro juntando comida para se alimentar no inverno. Para mim, isso não fazia o menor sentido, porque, para nós, do Nordeste brasileiro, inverno é uma temporada chuvosa, é quando se trabalha, se planta e se colhe para comer no verão. Mas era o livro que a gente tinha. Ida Comber, obrigado por ter vindo aí. Antes de chegar aqui, tudo que o menino satanejo sabia sobre o Recife foi aprendido olhando horas e horas uma fotografia de um calendário. Para ele, a cidade era um imenso conjunto de arranha-céus altíssimos, distribuído nas duas mais de um rio que parecia profundo e estava sempre cheio de uma água escura. Ou seja, completamente diferente do rio da minha aldeia, da minha pequena e amada Parari, que era quase sempre um mar de areia e cascalho, onde a água, quando aparecia, em duas semanas desaparecia sem deixar rastros. aquele menino de sastanejo conseguia andar sozinho, quilômetros e quilômetros na Caatinga, procurando um cabrito desgarrado, mas entrava em pânico com a ideia de que fosse largado naquele mundão de ruas e avenidas sem fim para se perder e nunca mais ser encontrado. Primeira oportunidade de trabalho que eu tive, alguém arranjou um cartão, eu tinha uns 15 para 16 anos para trabalhar na Western Telegraph. Aí, cheguei lá, o chefe explicou ao serviço, que era assim, não, você pega uma bicicleta daquelas ali, ele deu um telegrama, você pega a bicicleta e vai entregar. Aí eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou entregar um telegrama nessa cidade? Como é que eu vou achar? Aí eu caí no choro, aí o homem disse, deixa ele amadurecer um pouco mais, porque ele não está pronto ainda para essa peleja, não. O menino de sartanejo estudou a quarta série primária do Heróis da Astoração, tem um colega aqui, Rubem Souza Filho, que foi contemporâneo dessa época, lá no Heróis. Teve que aprender de novo limites, pontos cardeais, bandeira, ia cantar o hino de Pernambuco, já que eu sabia tudo da Paraíba, tive que aprender de novo. Sofri bullying, porque um menino chegou e perguntou para mim, que fala engraçada dessa tua? Não, é porque eu cheguei essa semana do interior, é Matuto do interior, aí meu apelido ficou Matuto. Júnior Matuto transformou isso em uma coisa importante, mas para mim foi pesado. Eu tive que mudar de escola para me livrar desse, para me livrar dessa marca. Tive lições de política na casa de minha tia Maria, já estão faladas aqui, estão bem faladas, quando a gente fechava todas as portas da casa, atrás da porta principal tinha um recorte da última hora que descrevia a posse de Arraes no governo de Pernambuco. lembro que isso era 1966 e que só o fato de ter esse recorte afixado numa porta, sendo o dono da casa, o marido da minha tia, um funcionário do saneamento, é o pai de Ita Nazaré, um funcionário público do Estado, era um risco muito grande que ele corria e foi aí que eu comecei a ver isso e comecei a formação com meu tio, meu tio Zé, que era o tio Zé Hermínio, que eu já falei aqui, que foi o meu mentor. Em março foi apresentado ao carnaval, na frente da casa da minha tia era a sede de lavadeira de areias. Conhecia carnaval, vim conhecer ali, lavadeira de areias ficava ali na frente, as senhoras do bairro, era um destaque no carnaval, me lembro de dona dos ígios que morava bem em frente na casa, por sinal, o gênio dela, Bart, ficou de via aqui hoje, até agora não percebi. A religiosidade afro-brasileira, perto ficava o Xangô de Tidinha, a polícia de vez em quando aparecia lá para desmanchar, impedir as cerimônias. Estudei do Senai, aprendi artes gráficas, fui como tipógrafo que eu comecei a ganhar a vida, ajudar a sustentar a família, cadernador, acompanhei a enchente de 66, foi no ano que eu cheguei, a grande enchente de 66, pelo rádio, e foi a primeira vez que entrei no estúdio de rádio, entrei no estúdio da Rádio Jornal para avisar o pessoal lá na Paraíba que estava tudo bem, que não tinha acontecido nada com ninguém, quem sabe se um germe daquela presença ficou ali contaminado. E foi assim, de espanto em espanto, de descoberta em descoberta, que aquele menino de sertanejo foi se aproximando e se aproximando dessa cidade que, como descreveu Carlos Penafilho, flutua serena, metade roubada ao mar, metade à imaginação e à invenção de sonhadores, muitos deles vindo de longe, como eu e tantos outros, muitos que estão aqui, Valdivizeira, cearense, ali, do Cariri cearense. O menino foi se aproximando, se apropriando da cidade, mas, ao mesmo tempo, foi sendo apropriado por ela. Uma cidade ciumenta e monopolizadora. Desde aquele fevereiro da chegada até hoje, quase nunca tive licença para sair, para me entreter em outros lugares. E, quando saí, fui forçado a voltar o mais rapidamente que consegui. mesmo abrindo um monte de projetos, abdicando da aventura de novos descobrimentos. Voltei porque não consegui mais ficar ausente. Acho que vocês sabem isso, o que é que fica um tempo fora do Recife, quando você chega e a primeira vez que esse bafo quente bate na gente na porta do avião, você diz, eita, estou em casa, essa é a minha cidade. Eu sempre tenho essa sensação, qualquer semana que eu fico fora do Recife, esse encontro com essa canícula recifense-pernambucana, que é tão boa, é uma carícia áspera mais importante. Meus amigos, queria dizer que essa minha relação com o Recife é antiga, é visceral. Não creio que haja aqui quem tenha 50 anos de Recife, 50 anos de vivência efetiva, 40 anos de cidadania ativa como militante de causas políticas, sociais, militante sindical, minha relação com o Recife é um casamento eterno, para o qual não existe divórcio. Eu que era recifense de vato, por adosão e por adesão, sou agora, pela bondade dos vereadores, amigos e companheiras recifenses, recifense na forma da lei, recifense de direito. Eu só tenho a agradecer essa honraria. Dona Emília, minha mãe, uma vez me repreendeu seriamente porque eu interrompi um amigo que me elogiava por algo que eu fizera e eu não me lembro agora o que foi. Ela disse, deixa o rapaz falar, Evaldo, quando alguém falar bem de você, escute com atenção, você pode até achar que a pessoa está exagerando, a gente ouviu alguns exageros aqui, mas respeite do mesmo jeito que você tem que aprender a respeitar quem fala mal de você. nos dois casos pode acontecer de estar sendo revelado algo que você não está percebendo e que você vai ter tempo de corrigir o que você puder corrigir. Chegou Tomás ali, meu mais velho, aquele barbudão ali. E de reforçar o que de positivo houver para ser feito. Por isso, eu quero dizer aqui muito obrigado à vereadora Vera Lopes, doutora Vera Lopes, médica e cidadã, militante política e liderança social das mais desrespeitadas do Recife. Há alguns anos eu moro em Setúbal e sou testemunha do trabalho que ela realiza em favor de pessoas que vivem em comunidades invisíveis, escondidas por trás dos grandes prédios coloridos e envidraçados de boa viagem. Há vários anos acompanho a ação de Vera Lopes com um trabalho que é político, na expressão da palavra, mas que é antes de um apostolado laico. Uma missão, a tradução de uma vocação para servir que se expressou para ela já na escolha da medicina como profissão. Obrigado pelo que você faz, pelas pessoas próximas a você, vereadora. Vera Lopes me procurou e disse que ia propor essa homenagem. Enquanto eu vacilava avaliando se havia um risco de ser rejeitada, ela já tinha conseguido as assinaturas necessárias e eu comecei a ser procurado por vereadores que me diziam que já tinham assinado. Me ligou Vicente, me ligou Jair Mais Fora, me ligou Augusto Carreiras, todos dizendo que tinham assinado. Quando eu fui dizer para ela, olha, os vereadores estão assinando o requerimento, ela disse, olha, já passou pelo plenário, já foi aprovada. Ela disse, agora é só marcar o dia. e aí o dia chegou. Eu estou aqui com vocês, todos vocês, Vargas, Bel, meus colegas do arquivo público, que tem um monte ali, André, o Wilton, Débora, eita, o Hidro não está deixando, deixando ver, Tereza, aquele ali que tem um nome complicado, Mora, Eves, como é? Como é? Como é o nome dele? Maris Tones. Maris Tones. Maris Tones. Vários colegas meus. Ida Afonso, Rocine, Ciro Carlos, secretário de comunicação da prefeitura, Renato Statler, Guido Bianchi, diretor da TV Pernambuco, companheira de pichação de muro nos anos 80, tempo que isso podia pichar muro. pela cidade afora, Ângelo Melo, não falei ali, o presidente da CEP, meu amigo querido, que prestigia com essa presença, eu vi Jorge Neto, eu vi Niede Aguimarães, secretário de Mulheres do PSB, querida amiga, Tadeu, está chegando mais, chegou o deputado federal Danilo Cabral, amigo e irmão, obrigado por ter vindo aqui, viu? Então, chegou o dia, eu estou aqui para reafirmar minha fidelidade, minha paixão e a minha determinação de ser sempre do Recife, diante dessa casa, diante de tantos amigos, cuja presença me invaidece e que é impossível nominar, diante dos vereadores que aqui vislumbro, digam ao Recife, que conheço, até por ter morado em tantos lugares, fiz uma conta, morei já em 21 casas, como profissional, tido contato com todos os recantos da cidade, morei na Vila São Miguel, na Rua de Abril, na Ua Maguari, depois de anos de colarinha azul, fui trabalhar como professor na Universidade Católica, trabalhei em jornal, em Recife em Soneirário, agora estou aqui, estudei o Recife, as gestões de Miguel Arrazi e de Pelotas, aprendi com elas que a cidade... Por que o Recife foi chamado de cidade cruel? Por que o Recife, uma cidade que sempre esteve na vanguarda, que sempre pensou na frente e que sempre foi conduzida pela vontade majoritária, majoritária, das massas populares, dos subúrbios, das favelas... Laércio Queiroz, obrigado por presença, das favelas, dos morros, esse povo que conduziu o Recife sempre. E é esse Recife que a gente precisa continuar avançando, essa cidade que eu sou parte, que meus filhos são parte, que minha família cresce, se enraíza, e é com vocês, é com todos que estão aqui, com todos um por um, que são meus amigos, meus irmãos, gente próxima, ninguém aqui está por acaso, por qualquer outra que não seja, a relação pessoal de proximidade. Denis Valdaragão, velho cacique, Marcelo, filho dele, Pedro Marins, presidente do PR... Como é, vai? Fábio... Fábio Bernardino, presidente do PRC... B. Secretário de Administração do Recife, Ricardo Dantas, eu vi ali com a família. Ali, Ricardo. Um abraço, viu? Obrigado por... Hã? Finanças? Que administração? É o homem que paga. Ricardo Dantas, Wagner Gomes ali, tanta gente. Ricardo Braga, companheiro de luta no governo, Félix Filho, Davi, da CEP, enfim, eu tinha que nominar de um por um. Manoel Moraes, da Comissão de Justiça e Paz, Tadeu, Marise Rodrigues, foi minha colega de turma do primeiro semestre católica até o último. Marise, querida amiga. Enfim, isso... Hã? Carlos Garcia? Cadê ele? Cadê? Está aqui? Não estou vendo o Carlos Garcia, não. Rapazes, meu sogro, Facídes Alencar, fazendários, servidor público exemplar, pessoa muito querida minha. Eu não vi Garcia, não, velho. Cadê Garcia? Está aí em cima. Está, não. Garcia, aprendi. Meu sobrinho Assis, com a filha dele, da Ciana, sivereador de Parari, Parari veio dizer que está solidária com o Recife nesse três locados gestos. Meus amigos, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado. Obrigado. Zé Alventino, da Associação dos Distribuidores e Editora de Livros do Nordeste. Obrigado por estar aqui, amigo. Quer dizer que esse é um abraço, um gesto de carinho muito grande que eu recebo de amigos chegados, que não estão aqui nem por política, nem por nada, nem por poder nenhum, que eu não tenho, mas pelo desejo de compartilhar comigo um momento que é importante e que eu transbordo de emoção. Então, obrigado. É só o que eu posso dizer. Obrigado. Muito obrigado, senhor José Valdo Costa, o mais novo cidadão da cidade do Recife. Aqui, em nome da Casa José Mariano, agradecemos a excelentíssima vereadora Vera Lopes pela brilhante pela brilhante iniciativa. Ela, como bem aqui foi colocado pelo senhor José Valdo Costa sobre o seu trabalho, a sua dedicação por aqueles que se encontram principalmente marginalizados na nossa querida Recife. mas ela sempre trazendo algo novo, algo especial aqui para a Casa José Mariano. Quero parabenizar, vereadora, que vossa excelência tenha sido um exemplo nessa casa. E fazemos votos que o seu trabalho possa continuar por muitos e muitos anos aqui nessa casa. Parabéns. dizer ao senhor José Valdo Costa que não somente por unanimidade dos vereadores dessa casa, esse evento hoje foi possível porque nós temos vários departamentos dessa casa. são aqueles funcionários que trabalham na limpeza e conservação, são os funcionários da guarda municipal, são aqueles que fazem parte da imprensa, da TV Câmara, do Legislativo, o apoio através do seu chefe de setor, senhor Paulo, não esquecendo ao pessoal da sonoplastia da equipe do Gustavo, eu não posso também esquecer de mencionar a equipe de Ana Torte do cerimonial da casa José Mariano que com maestria tem conduzido os trabalhos aqui na assessoria na casa José Mariano. E dizer é uma satisfação muito grande termos na cidade do Recife mais um filho porque pela sua história está muito bem claro porque para fazer o mal qualquer pessoa faz mas querer e fazer o bem só aqueles que realmente tem o Deus no coração e fazemos votos que o nosso escritor jornalista José Valdo Costa agora mais novo cidadão da cidade do Recife continue com seu trabalho com seu empenho e é um prazer muito grande tê-lo como cidadão da cidade do Recife a casa José Mariano agradece a presença de todos e de todas declaramos encerrada essa reunião solene e convidamos a todos para que no pátio interno participem de um coquetel especial que Deus abençoe a todos uma ótima tarde noite para todos forte abraço agradeço Obrigado.